Tá vendo esse joinha que tem aqui embaixo? Dá o seu joia que ajuda a gente. Ou se você acha que tá uma merda, bola? Não, pode pôr, não tem problema. Aí você pega o dedo que tá pra baixo e se enfia no seu toque. Causar crise na cidade, corta energia. É. Acabou. Não, o que ele falou, nem energia, corta o Wi-Fi. Corta o Wi-Fi já. Acabou, irmão. Acabou. Meu irmão, você não faz nada. Nego vai se matar, vai dar pirueta. Eu não consigo ir embora daqui, pô. É. A gente não consegue pedir carro, não sabe usar o Waze. Não sabe chegar no caminho, não sabe pôr, não. Eu moro aqui. É aquilo que eu falo. Antes era obrigado também. Eu sabia o telefone de corda de todos os meus amigos. É isso. Liga pro Edu, liga pro Alemão, liga pro Flávio, liga pros... Trinta amigos, eu sabia. Hoje em dia eu não sei nem o meu telefone. Mas a gente... Eu falo, porque não precisa exatamente. Que bom, né? Não precisa. Decorar o número é chato pra caralho. Mas hoje a gente usa o cérebro pra quê? Pra nada. Pra ver pornô. Pra ver pornô. Aí, ó. Usa pra ver pornô. É melhor, melhor. Indica uma aí. X-Videos. X-Videos é bom. Bota a sessão Chubby. Chubby é bom. E bizarres. Bizarres. Mano, o Alboni é muito louco, cara. Que maravilhoso, bicho. A melhor coisa do X-Videos e site pornô é o som dos comentários, mas assim, disparado. É melhor do que o vídeo, assim. Às vezes você tá com o pau duro na mão, você desviou o olhar, vai pra um comentário, você tá rindo pra caralho, com o pau duro na mão. O vídeo é do encanador. Que maravilhoso, cara. O cara tá sentando a separar a mulher e o cara tá aí com o mano, esse cara nem encanador é. Ele é engenheiro. Nem encanador, né? Pô, vai te encantar, né, meu? Caralho. Bom, aí a faculdade deu merda. Tu começou a fazer stand-up na facul ou nem? Na faculdade. Na faculdade. No meio da faculdade eu vi, eu comecei a ver os vídeos, assim, que antigamente era um vídeo a cada três meses que surgia no YouTube. Isso aí. Bom, porque eu comecei o stand-up, 2009 eu conheci o stand-up. Não tinha. Netflix pra poder a gente ver esse monte de vídeo que tem aí, não tinha nada pra gente aprender a fazer stand-up. Era um cara ali, tipo, Rafinha postava um vídeo que alguém filmou num celular de 2009. Tchau, tchau, tchau.